Fuzis e roupas camufladas. Traficantes do Comando Vermelho gravam vídeo e mostram um armamento de guerra antes de invadir a comunidade controlada pela milícia na Zona Oeste. A reportagem especial é do nosso Marco Sadoc. No ar. Com armas de guerra, os traficantes tentam tomar uma comunidade de Bangu controlada por milicianos. Eles exibem fuzis para ameaçar moradores e criminosos de Vaz. Caúco, nós aqui, milícia é nada, aqui é os crios. Faltam só os jets para ficar bonitão. Suave, amanhã tem mais. Mas o mando armado foi preso pela polícia do Rio quando tentava atacar mais uma vez a comunidade. Quatro dos cinco traficantes estavam com roupas camufladas para tentar pegar os inimigos de surpresa. Com a quadrilha, que foi surpreendida em um carro nas ruas de Bangu, a polícia militar apreendeu dois fuzis, uma pistola e um revólver. A comunidade do Catiri é cercada por favelas controladas por diferentes facções de tráfico de drogas. Senador Camará, Vila Aliança e Vila Kennedy. Essa última com passagem pela mata até a área controlada por milicianos. Investigações da polícia apontam que os traficantes presos são integrantes do Comando Vermelho. A facção está em guerra com a milícia desde o início do ano para dominar a comunidade do Catiri. Principalmente depois da morte do miliciano que controlava a região. Marquinhos Catiri foi assassinado a tiros em novembro de 2022 em Dalcastilho, na Zona Norte. Catiri foi morto ao sair de casa na comunidade onde havia instalado uma academia de ginástica. Pelo menos seis homens alugaram uma casa próxima e fizeram uma emboscada quando ele saiu do local. Em julho, outra tentativa de invasão que levou pânico à região. Dois suspeitos foram feridos durante o confronto e levados para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste. Com eles foram encontrados duas pistolas. Um outro criminoso foi preso carregando uma pistola, um colete e um radiocomunicador. Um carro roubado também foi encontrado e recuperado. Um carro roubado também foi encontrado e recuperado.